Com certeza você deve ter ficado igual eu hoje Sem paciência, agonizando, esperando o CS2 lançar E postarem alguma coisa no Twitter, mano Fiquei atualizando a página a tarde toda Esperando alguma coisa Acordei cedo, achei que alguma coisa poderia ter lançado E nada, a Valve sempre faz muito mistério Eu já tava aguentando mais, tava ficando louco aqui no meu quarto, galera Eu não sabia o que fazer O tempo tava passando, passando Eu tinha certeza que hoje saia alguma coisa Postei um vídeo falando que em algumas horas o CSGO ia acabar Até que finalmente o CSGO acabou Começaram a portar o CSGO pro CS2 nos arquivos E agora finalmente acabaram de postar CS2 saiu pra todo mundo Saiu, caralho, vambora, família CS2, Counter Strike, mano Há 3 minutos postou o Twitch, pai, vambora Meu Deus, que trailer é esse, véi Isso aqui já tá emocionante, véi Meu Deus, pai, eu vou chorar Meu Deus Mano, ó, algo Caralho, véi Caraca, mano Tá porra, véi Esqueça, rapaz CS2 Chegou Premiere Vá Esse vídeo já viu, né Mas tá da hora Eita inventário Ralzinha Toma Toma de skins Gameplay Tá, tá Gameplay Uh Esqueça, pai Counter Strike 2 Vamos ver Disponível agora Gratuito pra jogar Vambora, pai Lançou Meu Deus É isso, véi Cadê, galera? Ó, biblioteca Vamos ver o que aconteceu Counter Strike que ainda tá como gol Não é Tá gol ainda Counter Strike 2 Baixando o conteúdo do jogo Virou Counter Strike 2, ó Virou Counter Strike 2 Vocês viram isso aqui? Tava Global Offensive Virou Counter Strike 2, galera Não existe mais CSGO É isso mesmo Acabou o CSGO Que nem todo mundo tava falando Virou Counter Strike 2, olha aqui Tá atualizando Mano, virou Counter Strike 2, galera Outra coisa aqui também, ó Inventário aqui, ó Biblioteca Perfil, ó Vamos dar uma olhada, ó Counter Strike 2, ó Mudou o nome Não é mais Global Offensive É Counter Strike 2 Então realmente foi uma aportação Um jogo virou outro O gol virou dois É isso mesmo E a melhor coisa que era pra se fazer Mantendo as skins também, ó Aqui, ó O inventário como tá já Counter Strike 2, ó Com as skins Caralho Não existe mais CSGO, galera E o CS2 tá liberado pra todo mundo, véi Caralho Vambora Esse trailer ficou zique, hein Eu, Valve Tamo junto, caralho Mano, você é louco, Marce CS2 atualizado, mano Tamo aqui já Primeira coisa aqui que eu percebi, mano Que máscara é essa, pai? Máscara do Homem-Aranha Antes era vermelha essa máscara Dois itens no inventário Caralho Trilha sonora Valve CSGO Nossa, nostalgic Ó, dá pra perceber que tá outra música Que eu acho, hein Nossa, pai Que bagulho louco, mano Pra quem jogou o CSGO Ganhou uma medalha Olha que bagulho louco, mano Caralho, véi Galera, ó Isso tá louco, mano Isso tá louco, pai Isso que tá louco demais Isso aqui tá louco demais, véi Caralho, mano Caralho, olha o desenho das facas Mudaram, hein O desenho das facas mudaram, galera Não tá mais igual do CSGO Vamos ver as dopper, ó As dopper mantiveram, galera Ainda tá rosinha, ó Tá um pouco menos rosa Mas ainda tá rosinha, pai Tá louca demais, galera Sorteio, pô Tamo junto 10 facas dopper Vamos ver essa minha Ai, papai Bagulho, tá azulão Tá muito louco as skins, ó Os desenhos delas mudaram, família Estão mais compatíveis com o do CSGO Tá ligado? Não são imagens mais antigas Contrato de troca tem agora, ó Dá pra fazer contrato de troca Vamos fazer aqui o primeiro? Fazer aqui de qualquer coisa Primeiro contrato de troca, véi Primeiro contrato de troca Boa Belo item Pô, desse Beleza Mercado aqui na direita já tinha Decoração Ok, pros pins Já vou equipar esse aqui, ó Mano, tá muito lindo isso aqui, véi Caramba, galera Olha os detalhes disso aqui Isso é louco, véi Moedinha Caixas, né, galera Acho que já dá pra abrir agora, ó Destrancar, já dá pra abrir caixa Aqui em cima Assistir partidas de torneios Lançou oficialmente pra gente conseguir assistir demo, galera No CS2, tá perfeito Partidas baixadas Partidas antigas e novas Olha só Aqui tem o ícone, ó Isso aqui é uma partida de CS2 Na NUC a gente perdeu Agora isso aqui é uma partida de CSGO 16x13 Na Cache Essa daqui é a Nubis É CS2 Essa daqui é CSGO Então vai dar pra assistir aí as duas partidas Provavelmente, mano Já testo isso aqui Equipamento Aqui não mudou tanto, família Tá aquele esquema ainda Fora as artes, né Que foram atualizadas aqui das skins Então mais 3D Vamos ver em jogar O que que tem aqui Competitivo Legal As patentes já lançaram, tá ligado Vamos ver que patente a gente pega Por mapa Zica demais Braço direito voltou Mata-mata casual ainda funciona Nenhum mapa foi adicionado Tá bom, galera E nenhuma operação Como a gente suspeitou que poderia ter E nenhuma vaca também nova As primeiras impressões são essas Galera, esqueci do bagulho aqui Mais importante, pai Talvez loja Mano, que porra é essa aqui de loja, véi Olha o barulhinho que faz Loja, pimba Mimo semanal Que história é essa, CSGO As recompensas do mimo semanal Serão reveladas ao subir de patente Pela primeira vez na semana Beleza, aquele esquema de drop De item Agora parece que foi Mais organizado E a gente consegue ver O que que a gente vai ganhando aqui Zica demais Cápsula de adesivo Sempre existiu, família Então esse aqui não é tão novo Aqui ó, só tá mais organizadinho Pra gente comprar Algum adesivo, pá Aquele menu antigo do CSGO Era meio poluído Ficava ali embaixo Meio escondido Quase ninguém entendia Aqui a gente consegue comprar Os CDs de músicas Adesivos Aqueles recipientes de guarda-itens E as caixas, ó De uma maneira mais rápida Que legal Dá pra comprar rapidinho Todas as caixas aqui Disponíveis mais populares, né E ferramentas aqui, ó Essa unidade de armazenamento Que eu falei Mudar de nome E pacote de troca De stat track Bem legal Ficou muito mais organizado Isso aqui Esse mimo semanal aqui Tá, mano Tá dando curiosidade, pai Quero pá de patente logo Pra ver o que ganha Uma dúvida que muita gente tem O CSGO vai ser grátis? Ainda preciso ter Prime Pra jogar os modos, Felipeira? Precisa ter patente? Precisa ter Prime? Galera, o Prime ainda sempre existiu Se a gente olhar aqui na minha conta Na esquerda Tá escrito Prime ativado Apesar do trailer Tá dizendo que o jogo É gratuito pra jogar Ele realmente é Porém ainda existe Status de upgrade Prime Que deve liberar Pra você jogar os modos especial Que seria o Premiere E competitivo com patente O modo Premiere Foi resetado E agora vai começar Uma nova corrida Pra ver quem alcança O topo do ranking Se a gente vier na Steam Loja e pesquisar por Counter Strike Já aparece aqui Counter Strike 2 Não tem mais CSGO, galera Não existe CSGO O CSGO virou o CS2 Tá escrito aqui gratuito Quando a gente entra na página A gente vê aqui Que o jogo é realmente gratuito Porém ainda tem upgrade Prime Que tá custando 76 reais Que é dúvida de muita gente Vou precisar ter Prime ainda, Felipeira? Sim Comprar aprimoramento Para contra Prime Jogadores de Counter Strike Global Offensive E Counter Strike 2 Com contras Prime São pareados com outros Jogadores Prime Que podem receber lembranças Etc Esse pacote Concede o citado Prime Para uma conta de Counter Strike Global Offensive E Counter Strike 2 Ou seja Esse sistema Continua o mesmo, família Ainda existe Prime E a gente ainda vai precisar Tem que pagar o Prime Se quiser pegar patente E jogar o modo Premiere Nas notas de atualizações Tem tudo isso aqui Parece bastante coisa Mas na verdade não A maioria é tudo ajuste Em mapa E algumas funções A aba de áudio Inclusive tá bem grande Várias mudanças E melhorias Dentro do jogo No menu de configurações Na aba áudio Existem novas opções Como isolamento estéreo Perfil de atualização De nítido Suave Natural Correção de perspectiva Algumas opções Que nunca existiram Só testando Para a gente entender melhor Outra mudança bem legal É para quem tem várias skins Poder deixar aleatório A que vai usar Como por exemplo A K47 Eu clico aqui E tem duas que eu gosto bastante Essa e essa Eu posso deixá-las como favoritas E deixá-las aleatórias Eu vou clicar com o direito E colocar Adicionar aos favoritos E essa aqui também Adicionar aos favoritos Essas aqui são minhas A Ks favoritas Agora quando eu clicar aqui E colocar em Sortear entre os favoritos A K47 O item vai ficar Com esse símbolo de aleatoriedade Aqui em cima E aqui embaixo também Ou seja Se eu entrar em uma partida Ou eu vou jogar com essa K Ou com essa Lembrando que essa arma Não vai mudar a cada round E sim a cada partida Que eu jogar O mesmo para a faca Tenho várias delas Qual que eu uso? Vou colocar essa como favorita De CT E essa como favorita de TR Essa daqui A mesma coisa Agora eu venho aqui na faquinha Clico no direito E venho sortear entre os favoritos Agora eu vou entrar na partida Ou vai ser essa Ou essa Dá para colocar mais de um item Galera Por exemplo essa aqui também Coloquei como favoritos Agora eu entrei no mapa A faquinha que eu estou É essa daqui Estileto Mas e se eu morrer No próximo round Eu vou tacar outra faca? Não A skin é a mesma Até o final da partida E o mesmo para a K No caso caiu essa azul aqui Vai ser essa daqui No jogo todo Mesmo que o round mude Outra coisa que chamou atenção Eu achei que ia ser legal É isso aqui Adicionar do dia de treinamento Uma introdução simples Para novos jogadores Achei que ia ter um novo modo de treino Para a galera que é iniciante aprender Mas na verdade é isso aqui A gente vem jogar Treinamento E refazer treinamento Olha só que maravilhoso Que é o CS2 Você entra em uma Dust Com informações B Abre o menu Armas recomendadas Para a gente comprar E a gente sai jogando contra bot Esse daqui Que é o modo de treinamento Mano querendo ou não Você aprende E ajuda a melhorar Só que eu esperava uma coisa Mais elaborada Ensinando realmente Como faz para jogar Ao invés de a gente jogar contra bot Isso aqui Já vou testar um bagulho aqui Um mata-mata Vamos ver se mudou alguma coisa visualmente Tá ligado parça Ó Um braço transparente Que eu tô no respawn né CL underline Right hand É não Não galera Ainda não tem CL underline bob Não tem CL underline clear the cause Não tem também É porque a galera Tava mais perguntando né galera Colocar na mão esquerda Tem como Não tá dando ainda Galera Podem falar Que eu tô exagerando Que eu tô empolgado Mas eu tô sentindo o jogo Mais isso véi Eu acho que isso aqui Tá igual ao CSGO pai Eu acho que agora sim Vamos ver Eu acho que agora sim pai Arrumaram essa f*** Arrumaram esse jogo Arrumaram esse jogo de merda Arrumaram esse jogo Arrumaram isso aqui Isso aqui tá zica demais Arrumaram galera Isso aqui tá funcionando pai CS2 eu te amo Valve Obrigado irmão Obrigado véi Isso aqui tá bom demais pai Cê é louco Ó tá pegando Os tílios tão pegando agora Os tílios tão pegando agora Eu não tô zoando véi Tô pegando contra bot né Mas tá pegando Meu Deus velho Nossa o babi tá da hora véi É galera é isso aí Esperava mais coisa Mas também não vou reclamar CS2 tá liberado pra todo mundo Todo mundo É só ir lá baixar E jogar Se divertir gratuitamente Sim dá pra jogar gratuitamente Mata mata Casual Até competitivo Se você atingir o nível 2 Você consegue jogar competitivo O único porém é que você Não vai conseguir uma patente Você vai tá jogando com pessoas Que também não tem prime Então talvez você pegue um hack Mas tá no começo do jogo Vai ser um pouco difícil E esse é o resumo Galera CS2 lançado Não é uma skin nova lançada Por enquanto Nenhum mapa novo Algumas pequenas mudanças Que não foram abordadas ainda Que a gente vai descobrir aos poucos Só que basicamente Tá igual Tava no beta Eu tive a sensação Que os tiros tão pegando mais O que é muito positivo Talvez seja coisa na minha cabeça A gente vai jogar agora As patentes já estão liberadas Diferente do ranking São patentes por mapa A gente vai ter que jogar Pra ir liberando E eu já vou fazer isso Pra já trazer outro vídeo Pra vocês mano É isso Tô entusiasmado Mas assim Decepcionou um pouquinho Porque a gente sempre espera mais Mudar de arma pra mão esquerda Ainda não é possível Que nem eu mostrei pra vocês E outros comandos Também não foram implementados Que a gente gostava tanto No CS2 Talvez eles venham Talvez não Esperem para mais novidades Tchau Tchau